Manda pra mim de novo, vai, faz uma atuação comigo, então. Vamos ver se você é bom. Eu sou gay. Eu também. Que bom. Então vamos fazer uma parada gostosa. Tu quer uma parada que cresce na boca? A gente não pode falar isso. Ah, lógico que pode. Eu tava atuando aqui com ele, porra. A gente tava com um momento cênico, porra. É, caralho. E eu tô no cômico aqui, mano. É, foi bom, misturando gêneros. É, foi bom. A galera gosta dessa empresa.